O que é isso? Eu sou eu, meu irmão, que é o pai dela e ela. E a mãe dela? A mãe dela é falecida. O que é isso aqui? O resto das coisas dela quisiam jogar tudo fora. Vai jogar no lixo isso aí. Pai. Estamos esquecendo como a mãe era. Como é? Tem que esquecer. Agora você que vai ser a mulher da casa, né? Você vai ter que tomar conta de você e do seu pai. Eu tô bem. Não parece. Tanta coisa, Dalva. Posso ajudar. Você tem que ter cuidado, viu, com esse dom que você tem. Que não volta tudo pra você. Volta pra mim, mãe. Volta pra gente. O que você vai fazer com a Dalva? Eu amo minha mãe. Eu quero ela de volta. O espírito que me ouve, traz ela de novo pra mim. Tem algum espírito aqui querendo fazer mal pro meu pai? Tem algum espírito aqui querendo fazer mal pro meu pai? Tchau, tchau.